Então, dando prosseguimento às aulas, hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda lei. Da termodinâmica, que tem a ver com o sentido espontâneo do fluxo de calor. Por favor. A segunda lei é muito importante porque, embora a primeira lei seja muito abrangente, e hoje em dia é um dos pilares da física em qualquer área, a conservação de energia, nos processos termodinâmicos ficou claro que faltava alguma coisa para estabelecer quais eram os processos que eram possíveis ou prováveis, e quais os que não aconteciam. Então, por exemplo, ficou claro desde o início da termodinâmica que não existia uma simetria entre o trabalho e calor. Por exemplo, eu podia transformar trabalho em calor quase que completamente. Se eu pego dois materiais e esfrego os dois materiais, eu produzo calor, e depois de algum tempo os dois materiais voltam à temperatura inicial, ou seja, todo o trabalho foi transformado em calor. Mas quando começaram a produzir as máquinas térmicas, ficou evidente que não se podia transformar todo o calor em trabalho. Então, existia uma simetria da forma como se produzia calor a partir de trabalho ou trabalho a partir de calor. Quer dizer, esses dois processos não eram equivalentes. Ou, falando melhor, a eficiência daqui para cá é 100%, mas daqui para cá não. Nunca se conseguia transformar todo o calor em trabalho. Então, isso teve a ver com a ideia de como era o fluxo de calor, por que ele se dava numa direção e não na outra. E depois, com o desenvolvimento das ideias, se desenvolveu o conceito de entropia. Que inicialmente foi colocada na forma de uma função de Estado, mais ou menos a partir de um postulado, que a gente vai discutir, mas que depois se justificou em termos probabilísticos. Que foi, então, o trabalho de Boltzmann, né? Dar uma interpretação probabilística à entropia. Então, por exemplo, o que tem a ver essas ideias é o seguinte, olha, eu tenho um recipiente com água, certo? E eu largo uma gota de tinta em uma região, uma gota de tinta formada por várias partículas, né? Imagina que não tem campo gravitacional, ou que o campo gravitacional está perpendicular à folha, né? Com o tempo, essas partículas que compõem a gota de tinta vão se dispersar em todo o fluido. E eu posso esperar algum tempo e imaginar, olha, quando que todas as partículas vão voltar ao mesmo ponto? Por que que não acontece o processo inverso, né? De repente, está todo... Então, eles vieram daqui para cá, se dispersaram, né? E por que que não acontece o inverso? Eu tenho um copo de água e tinta, e por que que depois de um tempo muito longo todas as partículas de tinta não voltam para a mesma posição e eu acabo tendo uma gota localizada de tinta, né? Esse processo, esse ou esse, nenhum dos dois viola a conservação de energia. Então, em princípio, eles seriam possíveis, né? E, de fato, eles são possíveis. Só que por causa das condições de distribuição de estados dessas partículas, ele só é terrivelmente improvável. Então, o improvável que o tempo que a gente teria que esperar para isso acontecer é muito maior que a idade do universo, né? Então, na prática, esse tipo de processo não acontece. Se a gente tem duas ou três partículas, imagina que eu tenho duas moedas, né? Cara e coroa. E eu sacudo a caixa onde estão essas moedas, daqui a pouco eu vou ter as duas caras ou as duas coroas. Então, esse processo é reversível, né? Quer dizer, eu posso atingir todos os estados desse sistema. Mas é porque ele é muito simples. Ele só tem duas partículas. Então, eu perturbar esse sistema de modo que eu obtenha só caras ou só coroas é uma coisa razoável. Pode acontecer isso de forma com uma probabilidade razoável, né? Então, de fato, observo. Agora, se eu tenho um sistema com muitas partículas, com mil moedas, a gente vai calcular daqui a algumas aulas, com mil moedas já seria muitíssimo difícil eu perturbar a caixa de maneira a obter todas as moedas com cara ou todas com coroa. E se eu tenho, por exemplo, aí um mol de partículas, daí é terrivelmente improvável que aconteça de todas estarem na mesma posição. Então, é interessante porque, mecanicamente, essa situação, as partículas se dispersarem é tão aceitável como elas se unirem todas de novo numa gota. Mas, do ponto de vista da termodinâmica e, principalmente, o conceito ligado à entropia, isso é muito improvável. Então, a gente vai discutir, a gente vai começar a discutir com as máquinas térmicas, né? Então, a discussão começou com as ideias do Carnot, ele propôs o ciclo de Carnot que seria uma máquina que opera só através de processos quase estáticos e, portanto, reversíveis, que seria uma máquina de máxima eficiência. Certo? E daí, ficou claro que, mesmo uma máquina perfeita do ponto de vista mecânico, não poderia ter eficiência completa operando a partir de dois reservatórios de calor, né? Uma parte quente, uma parte fria e assim por diante, né? Então, essa máquina de Carnot, como todas as máquinas podem ser reduzidas a uma máquina de Carnot ou pode ser ter uma máquina de Carnot equivalente, essa máquina de Carnot nos dá um limite de eficiência de uma máquina térmica, tá? E a partir da máquina de Carnot que a gente vai entrar para a definição termodinâmica de entropia. Depois, a gente vai tentar dar uma definição probabilística da entropia, certo? Mas, por enquanto, a gente vai partir desses postulados e tentar entender como as ideias se desenvolveram, né? Bom, a gente vai começar falando não da máquina de Carnot, mas falando de máquinas térmicas de maneira geral, né? Então, a gente vai... O que é uma máquina térmica? Olha, vou tentar dar um exemplo muito simples de uma máquina térmica, né? Eu tenho aqui uma seringa, mas o que eu estou preocupado ou para que eu estou usando a seringa é só porque eu tenho aqui um êmbolo móvel, tá? E, em princípio, eu tenho um gás aqui dentro, certo? Então, como que eu poderia usar essa seringa para produzir trabalho? Imagina que eu não tenho atrito, não tenho nenhuma perda de energia mecânica aqui, é uma máquina perfeita. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter uma fonte quente, tá? Vou representar pelo bloquinho rosa, ter uma fonte fria representada pelo bloquinho azul. Então, eu faço o seguinte, eu venho aqui, faço o contato térmico entre, agora eu tampei aqui a saída, tá? Da minha seringa. Eu vou ter um fluido de trabalho, que é o gás que está aqui dentro e eu não tenho troca com o exterior. Então, as paredes são adiabáticas e assim por diante. Eu venho aqui, encosto no reservatório quente, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, logo vai aumentar a pressão, porque eu não estou permitindo a troca de calor. Então, ela vai expandir. Certo? Agora, eu venho aqui, encosto no reservatório frio, ela vai contrair. Então, eu poderia, fazendo contato térmico com o reservatório quente e com o reservatório frio, fazer ela contrair e expandir e com isso realizar trabalho. Por exemplo, vim aqui, encostar, fazer ela expandir e empurrar a caneta com isso. Quer dizer, se eu não tenho uma fonte que está mais quente que a vizinhança, ou no caso que eu estou falando de duas fontes, mas eu poderia ter só uma fonte quente e a vizinhança, toda a vizinhança que está representada pela fonte fria. Se eu não tenho uma fonte fria, eu não consigo tirar trabalho daqui. Por quê? Por que ele vai expandir? Se todo o meu quarto fosse rosa, ele não ia expandir porque a temperatura aqui fora seria a mesma que aqui dentro. Então, eu preciso de uma diferença de temperatura, que no caso aqui seria também uma diferença de pressão, para que essa fonte faça expandir o gás com relação a uma fonte fria que está aqui fora. Então, eu sempre preciso de uma diferença de temperatura para poder trabalhar com uma máquina térmica. Certo? Por exemplo, se eu estou em um ambiente que está todo ele a mil graus, certo? Eu consigo retirar trabalho desses mil graus? Não. Eu preciso ter uma diferença de temperatura para fazer com que um fluido, qualquer um gás se expanda da fonte quente com relação à fonte fria. Por que eu encostando dois recipientes? Vamos pensar assim, então. aqui eu tenho uma temperatura quente, vou colocar assim esquematicamente, uma fria. E aqui eu tenho um fluido de trabalho. Por que esse gás vai expandir com relação a esse? Imagina que tem a mesma quantidade de moles e o mesmo volume de um lado e do outro, certo? Porque essa temperatura aqui vai produzir uma pressão maior desse lado com relação a esse lado. Então, vai surgir uma diferença de pressão que vai produzir uma força. se eu eu tenho só a parte quente ou pensa assim, os dois são T quente, eu não consigo tirar trabalho dessas duas fontes, certo? Então, uma máquina térmica ela sempre opera, então eu vou desenhar aqui da maneira que a gente usualmente desenha, ela sempre tem que operar a partir de duas fontes térmicas, uma quente e uma fria, simbolizando que as duas têm temperatura diferente. Então, é fundamental entender isso, se eu estou em um planeta que toda a atmosfera dele está, sei lá, 10 mil graus, certo? Eu não consigo tirar mais energia daqui do que se eu estivesse num planeta onde estivesse tudo a 100 Kelvin, porque eu preciso de uma diferença de temperatura para fazer com que o fluido realize o trabalho, certo? Em geral, a gente não se dá conta disso, porque a gente está sempre trabalhando com a com a vizinhança que está a uma temperatura, o que a gente chama de temperatura ambiente, 300 Kelvin, então qualquer coisa que esteja acima desses 300, a gente vai poder utilizar para realizar trabalho contra a atmosfera, digamos assim, usando como referência a pressão e a temperatura da atmosfera, que é um reservatório praticamente infinito para os processos que a gente considera, por mais que eu faça processos térmicos na atmosfera, eu não vou conseguir mudar a temperatura e a pressão e a pressão da atmosfera, porque ela é muito maior que os processos que eu estou realizando, né? O aquecimento climático é um contra-exemplo disso, né? Eu realizo tantos processos térmicos na atmosfera que eu já estou mudando a temperatura do meu reservatório térmico, porque a quantidade de processos térmicos que eu estou realizando já coloca uma quantidade de energia comparável à energia que tem na atmosfera, então eu já consigo mudar, né? Bom, mas voltando à máquina térmica, então a máquina térmica que eu vou simbolizar assim, tá? Ela está operando entre duas fontes de calor, quente e frio, tá? E ela faz o seguinte, retira calor daqui e leva pra cá, tá? Mas, ela não, ela não, todo o calor que ela tira daqui, ela não leva pra cá uma parte, ela converte em trabalho e o restante ela perde pro ambiente. Aqui, então, calor quente, aqui, calor frio. O que que a gente gostaria de uma máquina, de uma máquina térmica que ela não perdesse nada de calor pro ambiente, tá? Mas a gente vai ver que justamente isso não é possível, e por isso que a eficiência dela nunca é 100%, nunca é 1. Certo? Outra coisa importante de uma máquina térmica é que ela tem que operar em ciclos, né? Quer dizer, eu tenho que sucessivamente colocar o meu êmbolo aqui, ele esquenta, daí eu entro em contato com a fonte fria, que poderia ser a atmosfera, ele contrai, eu volto, ele esquenta, ele contrai, pra sucessivamente transformar o calor em trabalho, né? Então, a gente pode definir um pouco melhor o que seria uma máquina térmica, então, máquina térmica são máquinas que operam a partir de dois reservatórios de calor, ou dois reservatórios térmicos, produzindo o trabalho como resultado. A ideia de máquina está relacionada a isso, a conversão de energia, né? Então, eu tenho uma máquina que está transformando o calor em trabalho, certo? E daí, tem dois postulados que são a origem da segunda lei, que são os postulados de Clausius e o de Kelvin, que diz o seguinte, justamente quando começaram a construção das máquinas a vapor, né? Que deram origem a toda, que deram origem, não, mas que suportaram toda a revolução industrial, que se começou a pensar, olha, como poderia melhorar a eficiência dessas máquinas, Por que eu estou perdendo tanta energia? as primeiras máquinas a vapor tinham uma eficiência de 3, 5%, então, a maioria da energia colocada na máquina era jogada fora, né? Então, o postulado do Clausius é o seguinte, não há um processo cujo único resultado seja a transferência de calor de uma fonte de uma fonte fria para uma fonte quente. o que o Claus estava querendo dizer eu imagino é que não existe um processo que faça somente isso. eu consigo fazer calor fluir de uma fonte fria para uma quente sem colocar mais nada no sistema por exemplo trabalho não então a ideia do Clausius é que isso não é possível. O Kelvin por outro lado quer dizer o Clausius estava pensando na questão da espontaneidade dos processos térmicos, né? Por que o calor flui numa direção e não flui na outra? O que o Kelvin o postulado de Kelvin diz o seguinte não há um processo cujo único resultado seja completa conversão indicador em trabalho o que o Kelvin estava tentando dizer é o seguinte eu não consigo pensar numa máquina térmica aqui então sempre ter quente e ter frio que converta todo o calor que está saindo dela em trabalho sem perder nada para o meio ambiente certo? então da mesma forma isso não é possível se a gente define a eficiência da máquina como o trabalho produzido dividido pelo calor dispendido isso seria uma máquina com eficiência 1 ou 100% então na verdade ele estava dizendo que dessa forma não existe uma máquina com eficiência 100% por que que a eficiência isso aqui é um eta não é um n então eu vou colocar assim o valor absoluto para evitar interpretações quanto a direção do fluxo a gente pensa imagino que seria essa fonte quente a queima de carvão de combustível fóssil e assim por diante né então o que eu gostaria de tirar daqui é a máxima quantidade de trabalho possível então numa máquina onde isso seja igual a isso a eficiência é 1 né em geral isso é muito menor que isso certo? bom num ciclo completo da máquina se a máquina opera em ciclos o que significa operar em ciclos? operar em ciclos significa que ela voltou ao mesmo estado termodinâmico inicial né por exemplo né o que significa que a energia a variação de energia é zero é zero no ciclo inteiro de energia interna né se a máquina voltou ao mesmo estado que ela estava então o trabalho ou bom a gente já discutiu a questão de botar os deltas ou não né mas então o trabalho seria a troca a quantidade de calor ganhado menos a quantidade de calor perdido então a eficiência ficaria certo Bom, um refrigerador, a gente vai voltar a falar ainda em mais detalhe oportunamente, mas um refrigerador também é uma máquina térmica. E faz o seguinte, eu tenho a fonte quente, a fonte fria e o refrigerador faz fluir a energia da fonte fria para a fonte quente. Como ele faz isso? Porque eu adiciono o trabalho. Então, não é impossível que eu faça fluir calor de um objeto mais frio para um mais quente, mas como eu realizo isso? Através de trabalho. Como que, bom, eu vou explicar rapidamente já que a gente está falando nisso, né? Eu tenho dois objetos que estão inicialmente à mesma temperatura, tá? Um está dentro da geladeira, um está dentro da geladeira, o outro está fora da geladeira. Certo? Esse aqui está representando a minha vizinhança. Bom, então inicialmente a geladeira está desligada. Eu ligo a geladeira. Como é que eu posso tirar calor daqui e levar para cá? Eu pego de novo o meu gás de trabalho, tá? Então, aqui está tapado. Eu vou lá dentro da geladeira, faço o meu gás expandir. Como ele expandiu, né? Adiabaticamente, sem trocar calor com o ambiente, ele vai esfriar. Certo? Então, ele vai expandir, ele vai esfriar. Então, eu encosto, faço um contato térmico com esse objeto. Como esse aqui está mais frio, ele vai absorver o calor desse objeto. Daí, eu pego a minha seringa, né? O meu êmbolo, o meu fluido de trabalho. Vou lá fora, comprimo a minha seringa. Como eu comprimi adiabaticamente, da mesma forma, vai aumentar a temperatura. Agora, eu faço um contato térmico com esse objeto. Como aqui está mais quente, ele vai transferir energia para o rosa. Eu volto lá dentro, expando de novo o meu êmbolo. Ele esfria. Coloco em contato com o objeto dentro da geladeira. Como o meu gás de trabalho está mais frio, vai absorver calor do objeto azul. Vou lá fora, comprimo. Faço ele esquentar. Como a temperatura aqui está maior, vai transferir energia para o rosa. E fico fazendo sucessivamente. O que eu estou fazendo? Tirando a energia do mais frio, levando para o mais quente. Como? Com o trabalho que eu estou fazendo. Quem que faz esse trabalho? Um compressor, por exemplo. Compressão e expansão do gás é feito com um compressor. Então, numa geladeira, por que um refrigerador tem um compressor para realizar esses trabalhos que eu estou fazendo aqui à mão? E lá expandir, absorver calor, vim aqui comprimir, ceder calor. E lá absorver calor, vim aqui expandir, ceder calor. E faz isso num ciclo. Então, eu consigo transferir calor do objeto mais frio para o objeto mais quente. O objeto e a cozinha estão... O objeto azul, a tua comida, o teu alimento está a 20 graus. A cozinha está a 20 graus. Tu liga a geladeira, vai para 19. A cozinha vai para 20, alguma coisa. Continua funcionando a geladeira, vai para 18. A cozinha vai para 21. Vai para 17. Então, tu está transferindo o calor do objeto frio para o objeto quente. Mas como? Com a realização de trabalho. Por isso que o postulado do Clausius diz que não existe um processo cujo único resultado seja a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ou de outra maneira de dizer isso, não existe a transferência espontânea de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Mas a transferência induzida através de trabalho existe. Certo? Então... Então a gente... Vamos tentar pensar numa máquina que nos permita analisar esses ciclos de maneira que a gente possa calcular uma eficiência hipotética, digamos assim, dessas máquinas térmicas. Antes disso, vamos pensar se esses dois enunciados dizem realmente a mesma coisa. Será que o enunciado de Kelvin implica o de Clausius e o de Clausius implica o de Kelvin? Então a gente poderia pensar uma máquina que tem um refrigerador fictício, que é essa máquina... essa máquina do Clausius, né? Que só transfere calor do frio para o quente. Então... E aqui também tem uma máquina fictícia ideal. Aqui está uma, aqui está outra, aqui está o quente, aqui está o frio. Bom, se eu conecto... Então aqui o calor frio... O calor frio... Se eu conecto... Aqui, né, essas duas máquinas... Eu não preciso mais... Olha, exatamente o que está saindo de calor aqui... Tá? Está entrando aqui. Então se eu conecto a saída dessa máquina na saída dessa... Eu não preciso mais... Da fonte fria... Tá? O que contradiz... O enunciado do Kelvin, né? Nesse caso aqui na máquina do Kelvin... Eu não preciso da fonte fria... Porque eu estou convertendo todo o calor que sai aqui em trabalho. Então essa fonte fria não serve para nada. Assim, ela não tem utilidade... Nessa concepção de uma máquina de Kelvin perfeita, né? Ideal ou fictícia, né? É interessante aqui notar que a gente não está falando só de uma máquina perfeita do ponto de vista mecânico, né? É assim, uma máquina sem atrito e tal... Não é só isso, né? É uma questão que envolve a própria natureza do calor... Que a gente vai discutir mais ainda, né? Mas então eu estou falando de uma máquina fictícia ou... Fictícia, eu acho, né? É porque é mais que ideal, não é só ideal. Todas as máquinas que a gente está falando aqui são ideais do ponto de vista mecânico, né? Não tem atrito, funcionam... Os processos são todos perfeitos e às vezes quase estáticos quando a gente exige. Mas a gente está pensando numa máquina fictícia que não é real, nem ideal, né? Então, se eu ligo a saída de calor aqui, a entrada de calor aqui, eu não preciso mais a fonte fria. Então, essa máquina idealizada, que é o enunciado de Clausius, implica no enunciado de Kelvin. Quer dizer, eu não preciso mais da fonte fria. Quer dizer, se eu tenho isso, naturalmente eu tenho isso. Então, esses dois enunciados são equivalentes. Eu acho que é importante chamar a atenção para isso, né? Nessa etapa, né? Vocês têm que entender como essas duas coisas são equivalentes. Bom, uma das máquinas térmicas... Uma classe de máquinas térmicas muito importantes são os motores de combustão interna, certo? Como eu ia demorar muito tempo desenhando tudo, eu peguei uma ilustração para facilitar o trabalho. O que são os motores de combustão interna? São motores que funcionam a partir de um êmbolo, como esse, tá? Em que se transfere calor para o fluido de trabalho e então o pistão expande, certo? E daí, nessa expansão, se usa essa expansão para realizar o trabalho. Como que a gente transfere calor para esse fluido de trabalho? Em geral, se injeta um combustível e se faz a queima desse combustível. Mas o fluido de trabalho é o ar, na maioria dos casos. O combustível está entrando no êmbolo só para que a queima desse combustível produza calor internamente. Tá? Mas é um processo em que eu poderia pensar de novo, né? Da mesma forma que eu falei antes. Eu tenho duas fontes, uma quente e uma fria. Eu poderia pensar... Ah, eu encosto o meu fluido de trabalho. Na quente ele expande, eu encosto na fria ele contrai. Ou melhor, eu encosto na quente ele expande com relação à fria, né? E depois eu faço ele voltar. E então, nesse processo, eu realizo o trabalho. Certo? Então, um motor de quatro tempos que está dizendo, como está falando aqui, né? Justamente porque ele tem quatro etapas bem definidas, é o seguinte. Tem a admissão. Em que uma válvula é aberta, o cilindro vai para baixo. Em geral, esse cilindro está conectado a um eixo giratório. Ele está conectado fora do centro, né? Então, quando esse cilindro for percutido e ir para baixo, ele vai induzir uma rotação nesse eixo. Então, na admissão, uma válvula de admissão é aberta, o cilindro vai para baixo, movimentado por outra parte do sistema, certo? Entra uma mistura de ar e combustível, no caso do motor a gasolina, certo? Na segunda etapa, o cilindro vai para cima, comprime a mistura, aumenta a pressão e temperatura. No caso do motor a gasolina, é produzida uma faísca. Aqui dentro, certo? Então, o combustível entra em combustão, produz calor. Esse calor produz a expansão do gás, que então movimenta o cilindro para baixo. Esse é o ciclo ou a etapa de potência, onde o motor está realmente produzindo potência. Aqui, nos outras etapas, está usando potência do motor e aqui está produzindo potência, né? Admissão, compressão. Ignição, que é a potência, onde produz potência. E depois a exaustão. Então, admissão, compressão. Nota, aqui deu meia volta, mais meia, aqui completou uma volta. Daí potência, desce, sobe e joga os gases da queima para o ambiente, através de outra válvula. Aqui completou outra volta do eixo em que ele está conectado, né? Então, como tem quatro etapas e uma só produz potência, né? Esse motor pode funcionar só com o que está sendo colocado aqui. Porque, por exemplo, numa máquina simples, numa motosserra, num motor de popa, numa roçadeira, você dá uma inércia inicial puxando a corda de partida, né? E o motor com essa inércia, essa potência de um ciclo, mais a inércia do motor, faz ele completar os outros três ciclos. Mas também é comum terem quatro cilindros funcionando ao mesmo tempo. Enquanto um está no ciclo de admissão, ou talvez, daí tem várias combinações. Dois em ciclo de admissão, os outros dois em ciclo de potência, e então o sistema vai funcionando continuamente, né? Os motores mais modernos, por exemplo, usam três cilindros, né? Nunca tem dois cilindros na mesma parte do ciclo. Então, eles vão se alternando. Potência nesse, potência nesse, potência nesse, e vão alternando, subindo e descendo. E transferindo, então, estão os cilindros todos conectados a esse eixo. Eu vou desenhar muito simplificadamente, tá? Não é tão simples. Então, os cilindros estão conectados a um eixo, na medida que eles vão subindo e descendo, eles vão transferindo energia para o eixo que vai girando, e daí esse eixo é conectado na parte motriz da máquina que vai fazer o que precisa ser feito. Se é movimentar o veículo, ou produzir energia através de um gerador, ou enfim, né? Tá? Então, é importante a gente analisar esse ciclo, porque é um ciclo muito usado, né? Todos os veículos funcionam com esse ciclo, né? Além de que existem outras máquinas muito importantes que operam ainda como máquinas térmicas, né? Por exemplo, a maneira mais eficiente de se produzir energia é através de turbinas, né? O que é a turbina? É uma máquina a vapor em que existe uma grande eficiência de transferência da energia do vapor para o gerador, né? Quer dizer, existem vários estágios em que tu transfere energia do vapor, que tem alta temperatura e alta pressão, transfere energia com muita eficiência para um rotor que vai tocar o gerador. Então, ainda existem muitas máquinas térmicas operando, tá? Eu vou deixar a ilustração aqui do lado. Eu vou falar, então, inicialmente do ciclo Otto. Que é o ciclo de motores da gasolina. Eu vou desenhar esse ciclo agora de uma maneira diferente. Vou desenhar ele num diagrama PV, tá? E vamos tentar entender o que cada uma dessas etapas, ou vamos tentar simplificar essas etapas no diagrama PV. Então, inicialmente a admissão, a admissão acontece a pressão atmosférica. Então, imagina que está com o volume zero, o volume vai aumentando a pressão atmosférica até chegar a um certo volume que eu vou chamar de V1. Então, na admissão, né? Abre a válvula, tudo fica a pressão atmosférica, o volume vai crescendo até chegar aqui, né? Eu vou botar uns números para a gente ir seguindo, né? Isso aqui seria um, dois, três, quatro, né? Com o círculo, eu vou me referir a essas etapas do ciclo, os números sozinhos para a gente discutir depois cada etapa do diagrama PV, tá? Espero que não confunda. Então, daqui até aqui, é o 1 bolinha. Depois, na compressão, imagina que essa compressão é feita de maneira rápida, de modo que não seja possível transferir calor para o ambiente ou para as paredes aí da câmara de combustão, né? Então, eu tenho uma compressão adiabática até um certo volume V2. Tá? Isso é a etapa dois. Quando chega no volume V2, é feita a ignição. O que a ignição vai fazer? Vai produzir um aporte de calor no fluido de trabalho. Então, vai aumentar a temperatura e a pressão. Então, vai aumentar a pressão, vai entrar calor no sistema. Certo? Digamos que essa ignição é muito rápida em comparação com a velocidade do cilindro. Então, eu posso considerar que é a volume constante. Certo? Depois, tem a... Então, com a ignição, de novo vai ter a expansão. Assim que existe a ignição, vai aumentar muito a pressão. Essa pressão vai promover a expansão da câmara de combustão de novo adiabaticamente. Então, aqui o ciclo 3 é esses dois ramos. Certo? Aqui nas arestas ou nos vértices eu estou chamando os números sozinhos, tá? Depois a gente analisa cada um deles. E a exaustão, bom, então, vai chegar até o 4 e quando jogar o ar fora, vai se esfriar, né? Vai jogar calor fora. E vai voltar ao volume zero, ou próximo de zero de novo. Quer dizer, vai jogar fora. Então, eu vou botar, é a mesma trajetória, mas eu vou botar um pouquinho para cima para a gente entender. Vai voltar ao estado inicial e começa o ciclo de novo. Certo? Então, a gente, bom, claro que isso é uma idealização, certo? Essa idealização significa o quê? Que os calores específicos são constantes, não dependem da temperatura. E que são todos processos quase estáticos. Que está longe de ser verdade, né? No motor real. Mas a gente está fazendo isso como uma idealização para tentar entender o motor, né? Um sistema real é mais ou menos uma coisa desse tipo, assim, né? Tá? A gente poderia colocar sensores dentro de um motor e mapear, então, todo o ciclo dele nas variáveis PV, T, né? Mas a gente está fazendo uma idealização para tentar entender como é o funcionamento, quais são os limites de eficiência desse motor, certo? Então, as etapas, né? A etapa 5.1, né? O volume da câmara de combustão vai de zero, né? E são admitidos N moles, né? Da mistura. Na verdade, aqui no motor da gasolina já entra o ar mais o combustível. Então, no final do ciclo, eu vou ter uma coisa assim. Depois, então, daqui até aqui, né? Depois, na etapa 1, 2, tem essa compressão adiabática. Compressão V1 para V2, adiabática. Em que a temperatura vai crescer. Como que a temperatura vai crescer? Através da relação adiabática entre temperatura e volume. A gente está pensando que o fluido de trabalho é o ar, então, o gama é 1.4, né? Por exemplo. Bom, daí na etapa 2, 3, daqui para cá, eu tenho aumento de pressão e temperatura devido à queima do combustível, né? Por causa do que? Quente, né? Que é a combustão da mistura. Eu vou deixar o diagrama aqui do lado. Depois de 3, a etapa 3, 4. Então, de novo, eu tenho a expansão adiabática. De novo, vai de V2 para V1. Aqui tinha uma temperatura T1, T2, T3, T4. Agora, então, eu vou ter obedecendo uma coisa, uma relação desse tipo. Aqui é a etapa de potência, né? Quando realmente o fluido de trabalho cede trabalho para o para o ambiente, né? Em que tem essa expansão forçada pela absorção dessa quantidade de calor que, por sua vez, foi produzida da combustão da mistura ar-combustível, né? Então, aqui, 3, 4 é realmente a etapa em que a máquina produz energia. E a etapa 4, 1 perda de calor, né? está simplesmente separado. Na verdade, acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui a gente está representando que houve uma perda de calor para a vizinhança quando o sistema vai jogar fora os gases da combustão, né? que, na verdade, então seriam essas duas etapas em conjunto para a vizinhança. E a etapa 1, 5 é a exaustão dos gases da queima. De novo acontece a pressão atmosférica porque a válvula abre e conecta a câmara de combustão ao meio ambiente. então de posse disso, né? Dessas várias equações aqui que me descrevem a relação entre as variáveis vamos tentar estabelecer a eficiência desse motor. Olha só, então na etapa 2, 3 eu não sei se é melhor deixar o diagrama ou as equações, né? Mas na etapa 2, 3 eu tenho o acréscimo desse calor no sistema. Bom, eu tenho dessa forma, né? Mas nesse caso o aumento da energia interna deixa eu escrever assim o aumento da energia interna se dá pela queima do combustível quer dizer não tem o trabalho lembra que essa etapa volume constante então não tem trabalho tudo que aumentar a energia interna do sistema vai ser porque houve um acréscimo devido a queima do combustível então eu poderia escrever nesse caso e poderia escrever isso como uma integral quer dizer o calor que é produzido é uma integral entre as duas temperaturas ou seja CVDT T3 menos T2 de certa forma eu estou medindo quanto calor foi produzido pela diferença de temperatura que ele que ele gerou certo? Bom da mesma forma o que frio né que então é CV T4 menos T1 certo? e daí eu posso escrever a minha eficiência eu posso escrever a minha eficiência como sendo bom talvez seja melhor escrever assim né só para ficar claro que então nos leva a isso bom de acordo com as expressões que eu tenho aqui para o que é quente e para o que é frio isso vai ficar como a gente considerou CV constante em todo o processo aí ainda dá para trabalhar um pouco mais com essa expressão né a gente tinha o seguinte né lá da expansão e da compressão adiabática vamos trocar de cor um pouco dividindo uma equação pela outra eu obtenho essa proporção né agora fazendo um menos cada um desses termos que eu posso escrever assim então nota t4 menos t1 sobre t3 menos t2 é equivalente a t4 sobre t3 que por sua vez t4 sobre t3 é t1 sobre t2 então a eficiência da minha máquina vira t1 sobre t2 como eu tenho também que t1 sobre t2 é igual v2 sobre v1 na gama menos 1 certo a minha eficiência vou escrever aqui para ficar claro a minha eficiência poderia ser escrita em termos dos volumes essa razão v2 sobre v1 é conhecida como a taxa de compressão quanto que o que o qual é a diferença do cilindro quando a câmera de combustão tem volume máximo e quando a câmera de combustão tem volume mínimo e isso é uma das limitações do motor de combustão no ciclo oto que utiliza gasolina por exemplo porque eu poderia aumentar se eu aumentasse muito a taxa de compressão quer dizer se o volume do ciclo depois da compressão fosse muito pequeno em comparação com o volume quando a câmera está expandida eu poderia aumentar muito a eficiência do motor mas o que acontece é que se eu comprimo demais a mistura lembra que na admissão entrou ar e combustível então se eu comprimo muito a mistura o que acontece é que existe combustão espontânea a temperatura cresce tanto que o combustível entra em ignição sem precisar da faísca quando ele faz isso em geral ele entra em ignição na hora errada fora de fase e ainda não está no ponto certo para empurrar o cilindro e daí diminui muito mais ainda a eficiência do motor outra maneira e isso vai nos levar a outras conclusões depois outra maneira de eu ter eficiência 1 é se o meu reservatório frio tivesse temperatura 0 mas o que seria a temperatura 0 em qual escala então é interessante porque essa análise também nos permitiria definir uma temperatura 0 absoluta de outra forma que seria dizer assim olha seria a temperatura em que uma máquina operando com um reservatório térmico e com outro reservatório térmico a essa temperatura teria eficiência máxima e da mesma forma que a gente não consegue obter uma máquina que tenha eficiência 1 a gente também não consegue estabelecer uma temperatura que seja 0 absoluta pelos mesmos motivos então em geral essa taxa de compressão é na faixa de 1 9 para os motores do ciclo auto como a gente tem o gama 1.4 a eficiência teórica do motor auto idealizado 58% certo um motor real que vai fazer um ciclo como aquele que a gente desenhou só da parte térmica está em torno de 30% como depois tem todas as perdas mecânicas por atrito e movimentação de todos os mecanismos a eficiência global de um veículo de combustão interna está em torno de 5% ou 6% o que é baixíssimo por que a gente opera esses veículos ainda porque a gente tem uma fonte de energia muito grande que é o petróleo que felizmente ou infelizmente vai acabar e a gente faz um desperdício de energia justamente porque tem uma fonte muito abundante mas a gente precisa fazer motores e veículos que sejam muito mais eficientes do que isso bom o outro ciclo é o ciclo diesel certo que tem uma diferença importante que é o seguinte na admissão é feita simplesmente a admissão de ar e daí o ar é comprimido até uma certa até um certo volume pressão e temperatura e quando já está comprimido é injetado o combustível então enquanto que o motor o ciclo auto a gasolina tem uma vela de ignição aqui que produz uma faísca uma fagulha no momento certo o motor a diesel tem uma bomba de injeção de alta pressão que joga o combustível que é o diesel óleo diesel joga o combustível no momento certo na forma de um spray e esse e esse combustível por causa da alta temperatura e pressão que já se encontra na câmara de combustão entra em ignição e a bomba vai injetando combustível na medida que a câmara de combustão vai se expandindo então uma a única diferença que existe nos ciclos né é que então tem a mesma quase a mesma coisa que o ciclo auto né a admissão depois compressão adiabática mas daí a combustão acontece de maneira mais ou menos isobárica a pressão constante porque justamente a bomba de injeção vai colocando combustível na medida que que o cilindro vai expandindo e depois expansão adiabática então aqui entra o calor e aqui sai o calor para o meio ambiente né desculpa o V3 deveria estar aqui coloquei no lugar depois fiz o desenho e ficou errado tá então é a diferença aqui é simplesmente vai aparecer aquela mesma integral mas é que aqui então como o processo é isobárico eu vou escrever CP TT T3 menos T2 né então os pontos aqui são os mesmos de antes e o que é frio é CV T1 então a minha eficiência como vai aparecer não mais CV sobre CV que se corta mas CP sobre CV tem 1 sobre gama aqui né e daí manipulando de uma forma equivalente a que a gente análoga que a gente fez antes a gente acaba tendo uma eficiência escrita dessa forma nem todos os volumes vão se cancelar como antes né e esse R é a taxa de compressão então por exemplo para T1 300 Kelvin temperatura ambiente T2 900 né temperatura de combustão e uma taxa de compressão de 5 a gente tem uma eficiência de aproximadamente 54% para um motor diesel certo então muitas vezes nos motores diesel como tu pode comprimir muito antes de injetar combustível as taxas de compressão são muito maiores que de um motor a gasolina e por esse motivo que o motor diesel muitas vezes tem que ser um motor muito mais robusto que o motor a gasolina né o motor do ciclo Otto porque ele vai precisar suportar uma compressão muito mais importante do que no ciclo Otto então na próxima aula a gente vai falar do ciclo de Carnot que então é uma idealização desses ciclos tá que vai nos dizer qual é o limite real de todas as máquinas térmicas né independente da construção da máquina mas simplesmente pela natureza como a energia se apresenta na forma de calor diferente da que ela se apresenta na forma de trabalho certo então é importante a gente entender os ciclos das máquinas térmicas porque isso nos dá um elo entre a teoria e a aplicação dessas ideias né e ao mesmo tempo a gente vai usar essas máquinas térmicas pra colocar limites é o que a gente pode fazer com uma máquina que opera tirando a energia do calor e transformando em trabalho certo até aí e aí Obrigado.